A contaminação de três frangos com um tipo mortal do vírus H5N1 da gripe aviária despertou a preocupação de autoridades locais em Hong Kong, na China Depois da notícia, 17 mil frangos foram abatidos na cidade nesta quarta-feira Além disso, a importação de animais vivos foi suspensa por 21 dias Um dos frangos contaminados foi encontrado em um dos principais mercados de Hong Kong As outras duas aves eram selvagens O alerta para a gripe aviária foi aumentado para sério E as autoridades tentam rastrear a origem do frango infectado Foram recomendadas inspeções extras em granjas e hospitais A doença pode ser fatal para os seres humanos